Olá, meu amado, minha amada, meu amigo, minha amiga, que a paz do Senhor Jesus esteja com você, em você, claro, que ele que é o príncipe da paz, não é? Em Isaías, capítulo 9, versículo 6, Jesus é chamado de maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade e príncipe da paz. Então é em nome dele que eu desejo que a paz esteja com você, esteja em você, ele que é o príncipe da paz. Por isso que a paz de Jesus, a paz do príncipe da paz, que é Jesus de Nazaré, esteja com você, meu amado, minha amada no Senhor. Meu amado irmão, minha amada irmã, que nós vimos ontem, no início da semana, a história de Saúl. Saúl foi o primeiro rei de Israel, Saúl foi o primeiro rei de Israel. O povo de Israel queria um rei, porque queria um rei, porque os outros povos tinham um rei, então eles queriam também um rei. Isso entristeceu muito o coração de Deus, porque Deus é o rei, Deus é o rei por excelência, não é? Então ele governava o seu povo, ele era o senhor do seu povo, mas o povo de Israel, com inveja das outras nações, dos outros povos, o povo de Israel queria um rei. E Deus permitiu que o profeta Samuel ungisse Saúl como o novo rei de Israel. Diz a palavra de Deus que houve uma batalha entre os filisteus e os hebreus. E Saúl estava, claro, à frente dos hebreus e no Monte Guilboa, como eu falei, fica ao norte de Israel, no Monte Guilboa houve aquela última batalha. Os três filhos de Saúl foram mortos pelas mãos dos filisteus. Jônatas, que era amigo de Davi. Depois, Abinadab e Malquizua, os três morreram pelas mãos dos filisteus. O rei Saúl diz a palavra de Deus, no versículo 4, no capítulo 31 de 1 Samuel, o rei Saúl, ele não querendo morrer pelas mãos dos filisteus, ele pediu ao seu escudeiro que o matasse. E o escudeiro falou, não, não, o senhor é ungido do senhor, ungido de Deus e eu não vou matar o senhor, porque ele havia sido ungido com o óleo santo de Israel. E o escudeiro não se negou, falou, não, a batalha já estava perdida mesmo, irmãos. Os filisteus já estavam dominando toda a região. Então, Saúl, naquele surto, naquele momento de desespero, o que ele faz? Ele pega a espada, tomou a espada e se lançou sobre ela. Então, ele mesmo se matou, tá? Lembrando que Jônatas já havia morrido. A Bíblia diz que, no capítulo, no primeiro livro de Samuel, que havia uma aliança entre Saúl, perdão, Jônatas e Davi. Davi foi o segundo rei de Israel. No capítulo 16 de 1 Samuel, ele foi ungido, o novo rei de Israel. Então, Jônatas e Davi, Jônatas, filho de Saúl, filho do rei, Jônatas e Davi, eles eram muito amigos, mas muito amigos, mais do que amigos, eles eram irmãos. Eles se consideravam irmãos. E eles fizeram uma aliança, que um cuidaria do outro, um cuidaria da família do outro. Então, diz a Bíblia que Jônatas havia morrido pelas mãos dos filisteus. É claro que Davi, quando soube da morte de Jônatas, Davi ficou muito triste, porque Davi tinha um carinho todo especial por Jônatas. Jônatas era verdadeiramente um irmão para Davi. Mas, então, a Bíblia nos ensina, irmãos, que Jônatas, filho de Saúl, tinha um filho chamado Mephibosete. E o que diz a palavra de Deus? Olha, está em 2 Samuel, capítulo 4, no versículo 4. Olha o que diz a palavra de Deus. Jônatas, filho de Saúl, tinha um filho aleijado dos pés. Era da idade de 5 anos, quando, diz Israel, chegaram as notícias da morte de Saúl e de Jônatas. Lembram? No capítulo 31, do capítulo 31 de 1 Samuel, a morte no Monte Guilboa, que fica lá no norte de Israel. Lá está até hoje o Monte Guilboa, é claro, né? Está hoje até lá. Não pode tirar o monte de lá. Então, isso está lá no Monte Guilboa. Então, a Bíblia diz que tinha um filho, Jônatas, filho de Saúl, tinha um filho aleijado dos pés. Era da idade de 5 anos, quando de Israel, aquela região chamada de Israel, chegaram as notícias da morte de Saúl e de Jônatas, lá no Monte Guilboa. Então, chegaram a notícia até onde estava o filho de Saúl, de que o seu pai havia morrido. O menino tinha 5 anos. Mifibosete tinha 5 anos. Quando soube, todos ali, souberam que lá no Monte Guilboa, lá em Israel, Saúl havia morrido, Jônatas havia morrido também. Então, se apoderou de todos um grande temor, um grande desespero. Ora, se o rei está morto, Saúl, se o príncipe está morto, Jônatas, então, com certeza, os filisteus, com certeza, iriam matar os outros descendentes de Saúl e de Jônatas. Olha o que aconteceu. Era da idade de 5 anos, quando de Israel chegaram as notícias da morte de Saúl e de Jônatas. Então, sua ama o tomou e fugiu. Sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou manco. Seu nome era Mifibosete. Irmãos, com apenas 5 anos, vendo aquela situação, a ama, ou seja, a babá, a serva de Mifibosete, porque, na verdade, Mifibosete também era príncipe. Claro, porque ele era filho de um príncipe, então, príncipe ele era. Qual era o príncipe? Jônatas. Jônatas era príncipe porque era filho do rei, o rei Saúl. Então, Saúl era o rei, Jônatas era o príncipe, Mifibosete, filho de Jônatas, também era um príncipe. Então, quando chegou a notícia de que o rei Saúl e que o príncipe Jônatas, juntamente com seus irmãos, é claro, Abinadab e Malquizua, haviam morrido lá no Monte Guilboa, em Jezreel, o que acontece? É que ela ama, naquele desespero, naquele medo, os filisteus vão chegar, vão matar a criança. O que ela fez? Ela pegou a criança de 5 anos, Mifibosete. E quando ela estava fugindo, naquele desespero, os filisteus estão chegando, os filisteus vão nos matar. Para proteger a criança, o que ela fez? Ela tomou a criança nos braços, o menino de 5 anos, e quando ela estava correndo, ela tropeçou e ela caiu, e diz a palavra de Deus, que Mifibosete ficou aleijado dos dois pés, das duas pernas, ele ficou manco. Assim começa a história sofrida de Mifibosete. Com a idade de 5 anos, aquele menino começa a sofrer. Com a idade de 5 anos, aquele menino começa o sofrimento. Conhece o sofrimento. Até então, ele era príncipe. Ele era um príncipe. A partir daquele momento, sem pai, sem avô, aquele menino sozinho, começa o sofrimento. Começa a experimentar o sofrimento. Meu amado irmão, minha amada irmã, talvez na sua vida, lá no passado, também tenha acontecido algo muito doloroso, muito drástico na sua vida. Mas vamos amanhã conhecer mais ainda um pouco a história de Mifibosete. Para onde foi essa criança? O que aconteceu com esse menino, Mifibosete, que aos 5 anos cai dos braços da sua ama e fica aleijado dos pés? Para onde ele vai? O que acontece com Mifibosete? Amanhã, nós vamos continuar essa história do filho de Jônatas, neto de Saul, chamado Mifibosete, que aos 5 anos fica manco, porque cai dos pés, cai das mãos da sua ama. Breve intervalo e voltaremos com a palavra do Evangelho do dia. Olá, meu amado, minha amada, vamos lá para a palavra do Evangelho do dia. Vamos ouvir a palavra santa do Senhor. Está no Evangelho de São João 14, no versículo 6 ao versículo 14. João, capítulo 14, versículo 6 ao versículo 14. Replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Disse-lhe Jesus, perdão, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crees que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade, em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedir-lhes ao Pai em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedir-lhes alguma coisa em meu nome, eu farei. Palavra da salvação. Irmãos, hoje a palavra do Senhor é uma palavra muito linda, não é, irmão? Irmã, nós que estamos aí conhecendo a história de Mephibozete, que é filho de Jonatas, neto de Saul, Lodebar, toda essa história bonita, não é, que Deus honrou aquele príncipe. Então hoje vem o Evangelho. O Evangelho é muito forte, muito bonito. Nós poderíamos ficar aqui, olha, dias, horas e horas pregando sobre esse Evangelho. Cada texto, cada versículo deste Evangelho. Primeiro, Jesus começa falando no versículo 6 do capítulo 14. Eu sou o caminho. Ele usa o artigo definido. Eu sou o caminho. Então Jesus não é um caminho. Às vezes eu vejo cristãos falando assim, ah, o importante é ter alguma religião, não é? Tudo é de Deus, tudo leva para Deus. Quem falou isso? Onde está escrito aqui que todas as religiões são boas? Que todos os caminhos levam para o céu? Onde está escrita a palavra isso? O Senhor Jesus não fala isso, não. Pelo contrário, ele diz aqui claramente, eu sou o caminho. Artigo definido. Então não existe outro caminho para o Pai, para Deus, para o céu, a não ser nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então você mãe, você pai, você sabe que seu filho, a sua filha, ou seu namorado, ou sua namorada, ou seu amigo, ou seu esposo, ou seu pai, ou a sua mãe, enfim. Alguém que você ama, está frequentando uma determinada religião. Não estou falando aqui em igreja cristã. Determinada religião. E você não sabe qual é a religião. E você diz que ama aquela pessoa. Como você ama aquela pessoa, se preocupa com aquela pessoa, faz tudo por aquela pessoa, e não se preocupa com a salvação eterna daquela pessoa. É loucura isso. É contraditório. Como eu quero que a pessoa tenha uma vida feliz nesta vida, nós que cremos que existe uma vida após a morte, e não nos preocupamos com a vida após a morte daquela pessoa, com a salvação daquela pessoa. E se aquela pessoa estiver frequentando, seguindo, uma doutrina estranha, uma doutrina até diabólica, uma religião que cultua, que adora o diabo, por exemplo, e às vezes a mãe não sabe. Olha, o meu filho está frequentando alguma religião, mas o mais importante é que ele tenha alguma religião. Não é reverendo? Não é não. Você, mãe, tem que saber. Você tem que se preocupar com a salvação eterna do seu filho. Você tem que se preocupar com a salvação eterna da sua filha. Porque você está preocupado apenas com a vida que dura o quê? 70, 80 anos? E a vida eterna que não tem fim? Devemos nos preocupar, sobretudo, com a vida eterna. E para o céu, nós temos a garantia do céu em Jesus, na pessoa de Jesus. Porque ele diz, eu sou o caminho. Não existe outro caminho para o céu. Somente Jesus vai para o céu. Somente Jesus leva para o céu. Somente Jesus abre a porta do céu. Somente ele. Porque ele é o único caminho. Então, nós temos muitas pessoas que seguem doutrinas estranhas, doutrinas antibíblicas, inclusive. Jesus diz, eu sou o caminho. Artigo definido, o caminho. E a verdade. A verdade somente no Senhor Jesus. Como conhecer a verdade? Muito simples, irmão, irmã. Muito simples. Leia os evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, se ele diz, eu sou a verdade e o evangelho é a vida de Jesus, é o nascimento de Jesus, a vida de Jesus, as pregações de Jesus, as palavras de Jesus, a morte e a ressurreição de Jesus. Então, você quer conhecer a verdade? Quer conhecer a verdade? Não é horóscopo que vai te levar à verdade. Não é evidência que vai te levar à verdade. Quem te leva à verdade é o próprio Jesus, porque ele é a verdade. É nele que se encontra a verdade. Quando ele fala, toda palavra de Jesus, toda palavra que sai da boca de Jesus é verdade, não é mentira. Por quê? Porque o diabo sim é o pai da mentira. João 8, 44. Jesus diz que o diabo é mentiroso desde o início e ele é o pai da mentira. E continua Jesus, e a vida, vida plena somente em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele diz, ninguém vem ao pai senão por mim. Por que ninguém vem ao pai? Porque Jesus estava íntimo do pai. Quando Felipe pergunta, olha, mostra-nos o pai, e Jesus fica admirado com aquele pedido de Felipe, olha, mostra-nos o pai, e Jesus diz, Felipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido, quem me vê a mim vê o pai. Por isso que Jesus diz, ninguém vem ao pai. Ou seja, porque ele e o pai são um só. No evangelho de João, no capítulo 10, no versículo 30, Jesus diz, eu e o pai somos um. Embora pessoas distintas, mas um só na divindade, na autoridade e no poder. Então, ver Jesus é ver a glória do pai, a presença do pai. Porque ele e o pai são um só, na divindade. Irmãos, ninguém vem ao pai senão por mim, disse Jesus. Ninguém, absolutamente ninguém, ninguém consegue chegar ao céu, consegue entrar em Jerusalém, a não ser por Cristo, em Cristo e com Cristo. Por isso que há um determinado momento, que na nossa vida, que nós devemos fazer, tomar uma decisão. Uma decisão radical, na minha vida e na sua. A quem eu quero servir? Quem é o Senhor da minha vida? Quem é o Senhor da minha casa? Quem é o Senhor da tua casa? Quem é o Senhor da tua vida? Quem é o Senhor do teu coração? Quem é o Senhor da tua mente? Quem é o Senhor dos teus atos? É Jesus Cristo? É o Senhor Jesus? Diz a palavra de Deus hoje que Filipe pergunta, pede, olha, mostra-nos o pai. Jesus fica triste. Olha, eu e o pai somos um, Filipe. Olha para mim. Você vai contemplar a glória de Deus, a glória do pai em mim, no filho. Porque tudo que é do pai, o do filho, veio do pai. E tudo que é do pai é do filho. O pai entregou nas mãos do seu filho. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, busquemos. Crê de mim, ele disse. Crê de mim que estou no pai e o pai em mim. Ele está no pai e o pai está nele. Porque ele e o pai são um só, na divindade. É claro que Jesus é uma pessoa, o pai é outra pessoa e o Espírito Santo é outra pessoa. Distintas. As três pessoas divinas. Mas na unidade da divindade, do poder, da glória, da chequená de Deus. Amém? Irmãos, muito obrigado pela sua audiência, sua companhia. Até amanhã, se Deus quiser. Em nome de Jesus, o leão da tribo de Judá. O leão da tribo de Judá. Legenda Adriana Zanotto